Eu achei no chão de um shopping, na semana do Natal, uma cartinha amassada na entrada principal. Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal, a criança que escrevia, pro papai noel pedia um presente especial. Eu não tenho cavalinho, nem radinho pra escutar, minhas roupinhas surradas, mas ainda dá pra usar. Mas o que eu queria mesmo, isso eu queria ganhar. Se o senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas, pra minha mãe passear. Essa de rodas macias, que no plano sai rodando, quando chega na subida, eu mesmo vou empurrando. Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando. E na noite de Natal, eu vou ficar no quintal, a noite inteira esperando. Beijei a carta e chorei, e fiquei indignado. Eu moro lá na favela, na ponta de uma viela, num lugar tão complicado. Passei a semana inteira, muito triste e aborrecido. Mas na noite de Natal, falaram nos meus ouvidos. Quem escreveu a cartinha, foi o menino sofrido. Mas hoje ele está feliz, as casas André Luiz, atendeu o seu pedido.